Tudo bem, hoje eu vim mostrar como a gente ter todas essas cidades aqui que eu já tenho, né? Essas daqui eu não sei, porque essa daqui eu comprei, tá? Eu vim mostrar como ter isso daqui de grátis, ó, pera. Esse de grátis, que você tem que pagar. Cadê a neve? É porque ainda da neve eu não comprei. Então eu vim ensinar, olha. A gente vai precisar... Olha, só de aqui. Do Toca. E depois eu vim aqui e desabaixar. Ó, desabaixar. Toca Live. Ó, tá vendo? Tá desinstalando. Ó lá. Desinstalando. Pera. Desinstalou. Depois a gente vai vir aqui, né? No lugar onde fica a Play Store. E vai já logo procurar Toca Live, viu? Booker Live. E clicar. Ó. Quando voltar pra carregar, eu volto com vocês. Gente, depois que abaixa, ó. Jogar. Você vai clicar no jogar. Ó, tá? Aí aqui, gente, tá vendo? Aí aparece aqui, ó. Uma escrita, né? Tem um quadradinho. Você clica. Aí você clica em permitir. Olha. E vai indo aqui, ó. Tá descendo. Toca Live. Aí, gente. Pronto. É porque atualizou aí e agora virou assim. Não é, pelo menos, em caso, como adianta que tava ideia pra tudo que fica, não. Tá? Mudou. Olha. Depois, gente. A gente vai vir aqui, ó. Nesse carrinho aqui. Já que você entrou. Aparecer o carrinho de compras. E vai... Aparecer a casa. Só que aí, gente. Quando você entrar, vai aparecer esse presente. Na hora que aparecer, você vai clicar, olha. Vou clicar nesse... Nesse... Pera. É um pouquinho difícil. Nesse da... Clica nesse, ó. Que é essa lanchonete. Eu clicar e já volto, gente. Quando você sai. Vai clicar aqui. Já volto quando você sai. Olha, gente. Aí depois vai abrir a cidade. Pronto. Eu não vou precisar de fazer nada. Aí tá construindo ali. Depois eu vou fazer isso. Todos os presentes que você vê. No toca live. Pronto. Aí você tem a cidade. Que aquele outro vai ter dois, gente. Vai ter um da neve. Que me deram também. E também me deu esse. E um outro. Que tinha dois. Né? Três. Juntando mais com aquele. E eu acho que cada dia você ganha mais um. Então você tem que ficar bem atento agora. Agora é. Ó. Agora vocês vêm pra cá. Eu vou já já pegar esse. Se você vem pra cá. Tá, pera. Muita cidade aqui. Você vai ganhar esse ainda que é esse de graça. Vale muito a pena, gente. Por favor. Fazem isso. Hoje a meta de likes é 40 likes. Se chegar em 40 likes, gente. Eu vou... É... Mostrar todas as coisas que eu tenho aqui no Toca Live World. E também eu posso mostrar. Eu comprando os móveis. Essa outra casa. A lanchonete. Esses outros. Posso comprar. Eu comprando. Eu mostrando. Eu comprando a minha casa. Então é você que escolhe. É isso. Tchau. Uhul.